Yes, send it again, you know, Jesus 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 Amém. 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 O que você quer dizer? Amém. 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 Amém 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 Amém. 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 Deus te diga, Jesus Adequo, nao, oiore, 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 oiore Acai a potosão, adequo, nao, oiore, oiore Adequo, nao, oiore, oiore, oiore Acai a potosão, adequo, nao, oiore, oiore Acai a potosão, adequo, nao, oiore, oiore Amém. 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 Meca-seña-me-e, meca-seña-me-e, meca-me-e, meca-me-e, meca-seña-me-e, meca-me-e, meca-seña-me-e, meca-me-e, meca-seña-me-e, meca-me-e, meca-seña-me-e, meca-seña-me-e, meca-me-e, meca-seña-me-e, 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 me Música Oh, Sanko Zé Barbo O dinamano carré Já cunhé dupan Má cunhá de fruí no gulano Oh, Sanko Zé Barbo 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 O dinamano carré Já cunhé dupan Má cunhá de fruí no gulano Oh, Sanko Zé Barbo Oh, Sanko Zé Barbo Você, você, como Jerovão que começa a ser agora As acertas Quero te abençoar Que você, Jesus Quero te abençoar Canavera Que você, Minas tuas Que você, minha filha GILUGIS Amém. 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 Amém 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 Amém. 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 O que é isso? Amém. 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 Amém.